E a Rio Doce Decorações, na rua Passo Fundo, no bairro Caravelas, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Tenente Gabriel Aredes, uma operação da Polícia Militar e cinco elementos retirados de circulação. Tráfico de drogas, acompanhado de um roubo de uma motocicleta, enfim. E acabou que a Polícia Militar, dois eram do furto da moto, do roubo da moto e quatro do tráfico de drogas. E o Tenente Gabriel Aredes, para nos passar detalhes desta operação, Tenente Gabriel Aredes. Boa tarde. Boa tarde, Jota. A gente, conforme eu tinha passado, tinha recebido informações via 190 e de postas das informações que já tínhamos em decorrência das diligências realizadas pelos militares 8 do Ossia. Desencadeamos a operação com o intuito de abordar o Jonathan, um dos autores do roubo. Momento em que, quando a gente chegou na Avenida Florianópolis, nós nos deparamos com os indivíduos que tentaram evadir e ainda dispensar uma chave. E o Jonathan já foi preso em flagrante logo quando foi localizado e abordado. Os demais, um deles tentou evadir pela mata, sendo alcançado pelos militares. E durante as buscas ali, foi localizado cerca de R$ 2.500,00 com os indivíduos e diversas porções de cocaína, bem como porções de maconha. Lembrando que a gente deslocou até o local em razão desse roubo que teria ocorrido. E, já aquela pergunta que você tinha me feito sobre a placa da motocicleta é uma brossa de cor preta, placa HGK3503. HGK3503. Eu peço o apoio, a colaboração daqueles que, por ventura, visualizassem a motocicleta circulando na rua, que passe para a polícia via 190, via 181, possa estar nos auxiliando, assim como auxiliaram na prisão dos autores, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu localizar essa motocicleta, assim como não localizamos ainda a arma. Se alguém tiver alguma informação, poder nos auxiliar aí com essas informações. Essa abordagem que o senhor falou que foi feita aí, embreou numa mata, em qual bairro foi? Foi no bairro Veneza, na Avenida Florianópolis. Foi localizado diversas porções de cocaína, pino de cocaína, maconha e localizado o dinheiro, cerca de R$ 2.500. Nesta ocorrência, então, tem várias agravantes de uma ocorrência só. Por exemplo, pode entrar aí o roubo, a mão armada, tráfico de drogas, formação de quadrilha, tudo isso ou não? Justamente, formação de quadrilha, o roubo qualificado pela utilização da arma de fogo. E a gente espera aí que esses indivíduos aí sejam autuados e saiam de circulação, tendo em vista aí a prática quanto mais no crime de tráfico de drogas, bem como aí no crime de roubo. Ok, portanto aí, Tenente Gabriel Aredes conosco aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Divi Box na Rua Siquem, 528, no Canã. Centro Cordes, há mais de três décadas, cuidando bem de seu coração. Transvale, transporte de pedras, areia, brita e pó de pedras. Visão Baterias, da Avenida Londrina, no Veneza 2. Divi Box na Rua Siquem, 528, no Canã. Alex Imóveis, de barracão à mansão, o Alex tem a solução. Sky, você na frente, sempre, sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí